Olá meus amigos, bem-vindo! A Patrulha Canina é um dos desenhos infantis mais populares do mundo. Esses cachorros que cuidam da cidade são adorados por muitas crianças. E claro, eles são muito legais. E por isso, eu vou te mostrar 5 aparições da Patrulha Canina em outras animações. No filme de Chico Teco, O Resgate, a detetive conta para eles uma missão que ela fez no ano passado. Onde estava procurando a Peppa Pig, que ao chegar nos estúdios da Nickelodeon Jr., os cachorros da Patrulha Canina atacou ela para se proteger. Preste bem atenção nessa fala. No filme DC, Liga dos Super Pets, quando o Crypto está tendo uma grande batalha com o vilão, o resto dos intrigantes chegam para ajudá-lo. Então, o vilão diz, o que é isso? É a Patrulha Canina? Veja só esse momento e preste muita atenção. Já na animação American Dad, esse personagem que está na montanha-russa recebe uma ligação. E ao sair do vagão, ele vê uma criança de trás com a camiseta do Marshall. Então, ele toca na mão do jovem. O que você achou dessa camisa? Será que era realmente o Marshall da Patrulha Canina? Comente aí. Já em Salt Park, Eric e seu amigo estão tentando chegar a uma sala de aula durante um grande tiroteio. E vemos que ele pega uma lancheira do personagem Chase da Patrulha Canina para se proteger. Essa aparição foi bem rápida e talvez você nunca tinha notado. Então foi isso as aparições da Patrulha Canina em desenhos aleatórios. Curte esse vídeo aqui se você quer mais vídeos sobre a Patrulha Canina. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.